Parlamento Nacional Simona Carta, Extensão do Estado de Emergência, e a Lourão do Anulurecenroa, Fulano Abril, Tinan, Né. Segundo o Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Luís Roberto Rateten, o Parlamento Nacional se realiza reunião líder-bancada e a Lourão Sexta Semana, a Tubele decide a agenda da discussão Extensão do Estado de Emergência. O Parlamento Nacional se realiza reunião líder-bancada e a Tubele no Estado de Emergência, como é, a Lourão do Anulurecenroa, Fulano Abril, Tinan, Né. Representante povo, se bancada, conto nenhum problema, quanto se for votos a favor da extensão Estado de Emergência, também número morascovi-19 e Timor-Leste continua aumenta. Para a bancada, com o Nijare, para o pessoal, assim que a bancada, com o Nijare, o que é que a gente pode estender. Estender também o número de moras mais aumenta. Então, a gente pode estender para recuperar a sua falta de doença de dano-se de roto. Por que a gente pode recuperar a sua falta de doença, a gente pode recuperar a sua falta de emergência. A gente pode sempre fazer a favor da sua falta de doença, mas a gente pode estender. Enquanto o estado de emergência que a gente implementa a sua falta de doença no março, no seremata ihaloron-ruanulu-resin-nen fulan abril-tinang-ne-e. Jacinta Gonçalves, Eliugayu, GMN